Tocou pra Júnior, se atrapalhou um pouco Caiu bem de Johnstone Nunes, ótimo toque de calcanhar, Moser Torcida japonesa gostou, Zico Pura elevação pra Nunes, partiu Olha a show, olha o gol, tocou pra Nunes Goool! Nunes! Nunes! Nunes, Nunes, venenado para o Flamengo Aos 2 minutos, 30 segundos no primeiro tempo Uma maravilha de lançamento visível Por elevação, chamamos o toque externo E ele dizia, decisão é comigo Nunes, 1 a 0, Flamengo em busca do título mundial Incrivelmente preciso Nunes no toque E a falta marcada A primeira falta perigosa em favor do Flamengo Aos 33 minutos no primeiro tempo Quem sabe aí a grande chance do segundo gol 5 da cobrança A evidente preocupação do goleiro inglês Barreira apenas de 4 jogadores naquela posição Muito pouco Nunes fica por lá Zico e Júnior A chance do Flamengo para o segundo gol Pensamento positivo em todo o Brasil Bateu Zico, bateu, soltou o goleiro Deixou também Lico, Adilho GOOOOOOOL! Adilho! Adilho! Adilho colheu para as meninas Mandou beijos para sua esposa Ele que está em via de não Na cobrança de Zico Bateu o gol para meu velar Insiste o Lico Chegou Adilho 2 para o meio 2 para o 0 para o Liverpool Tocando para Zico Na frente para Nunes Posição legal Olha o terceiro gol do Flamengo O Flamengo pelo meio Bateu GOOOOOOOL! Nunes! 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 Nunes número 9 Lamento uma vez 2, 3 Nunes Tocou na frente Na saída do goleiro Bateu cruzado Flamengo Com a mão na taça de campeão Mundial para o Liverpool 41 minutos Primeiro tempo de jogo Comece uma colheada do Flamengo Em Tóquio Segundo gol de Mouros Flamengo Mouros Flamengo Flamengo Vão Ficou Vá Ficou 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 E Obrigado.